Tá doidão? Ele não toca, ele dá... Quem? Tá doidão, boladão, tá doidão, boladão Tá doidão, boladão, tá doidão, boladão, tá doidão, vai! É stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando E a chava da rola É na onda do piribau que ela vai no pau E ela vai, vai É na onda do piribau que ela vai Quem tá de rock dá um grito! Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock Então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque Então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque E olha o fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque Prepara, prepara, prepara pro rei Quem tá feliz dá um grito Olha esse amor Amor, eu sei, te falei Será que é nóis, meu irmão? Tu sabe que é nóis